A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania, reuniu mulheres de diferentes setores da sociedade para falar sobre a necessidade da quebra de barreiras na política, lutando por igualdade de direitos e respeito. A reunião foi proposta no mês de fevereiro para comemorar a conquista e os 92 anos do voto feminino no Brasil, celebrado em 24 de fevereiro. Se a gente pensar na história da política e as mulheres inseridas nela, em 1932 começou um movimento para que as mulheres tivessem o direito de voto. Mas não foi bem assim ao longo da história, então a inserção das mulheres dentro dos parlamentos ainda é uma construção muito longe do esperado. Por exemplo, a ONU, na sua agenda 2030, espera que 50%, que é 50-50, 50% então dessas vagas sejam ocupadas pelas mulheres na política. Mas para que isso seja realmente de fato direito, nós precisamos das mulheres parlamentares para que provoquemos isso juntas e fortalecemos as mulheres para que elas entrem de fato dentro da política. A deputada Mara Caseiro, do PSDB, falou das dificuldades que as mulheres ainda encontram para entrar na política. De um modo geral, em torno de 14, 15% de participação de mulheres na Câmara, nas Assembleias e na Câmara Federal. Então ainda precisamos avançar muito. A mulher, ela sente muita dificuldade, primeiro, de tomar a decisão de ir para a política, de colocar o seu nome à disposição. Porque passa muita coisa pela cabeça da gente. É a nossa profissão, é os nossos filhos, é a nossa casa, é o nosso esposo, enfim. E aí acaba realmente a gente tendo uma jornada muito extensiva. Mas eu entendo que a gente tem que conciliar. E a gente consegue, porque a gente é multifuncional. Apesar dos desafios, Mara Caseiro destacou que as mulheres do Parlamento Estadual estão transformando a política sumatogrossense. A Alenis conta hoje com três representantes lutando e deixando suas marcas para que outras conquistem seus espaços. Eu, inclusive, essa semana, eu consegui aprovar um projeto do Estatuto da Mulher Parlamentar exatamente no sentido de combater a violência política contra as parlamentares e contra também as próprias candidatas mulheres. Seja no sentido até mesmo do fundo partidário, como também o respeito à mulher candidata e o respeito à mulher com cargo eletivo. Então, aprovou esse nosso projeto, que já vai se tornar lei, que eu acho que é mais um advento para exatamente estimular as mulheres a procurarem também denunciar qualquer tipo de violência e não se intimidar e, de repente, recuar e falar que não quer mais saber de política, porque isso passa às vezes pela cabeça da gente. E eu acho que não, a gente tem que realmente romper essas barreiras e buscar sempre esses direitos iguais entre homens e mulheres. Para Manuela Nicodemos Bailosa, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, há 92 anos as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto, uma vitória monumental que marcou o início de uma jornada contínua em direção à equidade. Porém, é preciso reconhecer que ainda há trabalho a ser feito, principalmente no combate à violência de gênero na política. Há muitos mecanismos, infelizmente, ainda nas relações sociais, de gênero, familiares e sociais de uma forma geral, que impeçam ou que dificultam a participação e a permanência da mulher nesse espaço. E a organização partidária também. Ela precisa ser voltada para as características das condições das mulheres. As cotas precisam ser respeitadas e ampliadas também para que a gente tenha, além de igualdade, equidade na participação política. A gente está conseguindo avançar cada vez mais, mas é o Estado fazendo o apoio e a sociedade tendo consciência da importância de respeitar e de votar nas mulheres. As mulheres precisam votar em mulheres que tenham comprometimento com o projeto de transformação social de todas nós.